Olha que belezona, que bonitona, hein? Deu uma puxadona pra cima legal no gráfico diário, acionou uma sequência de três pivôs de alta, né? Olha só, a gente acha que até chegamos a comentar desse ativo em outras transmissões. Ele tava dentro de um canalzinho de baixa, né? Virou pra cima, que eu fiz o primeiro pivô, pivô de reversão, né? Ele subiu, desceu, fez um pullback, que a gente chama, né? Na linha ali, rompida. Subiu e nunca mais voltou pra origem desse movimento. Então, bastante forte aí, rumo, acima da média móvel. Essa média móvel aqui é de 23 exponencial. Eu uso pra outra coisa, mas dá pra gente usar como referência aqui pra ativo também. Depois eu troco o período dela. Já foi testar a região de topo ali, perto da linha do 22. Vai ficar mais bonita ainda se romper isso aí, tá? No longo prazo, essa região dos 22 reais aí é muito importante pra esse papel. A gente percebe uma presença forte de vendedores defendendo do 22 pra baixo, tá? Mas se a gente olha no prazo mais longo aí, olhando o movimento mensal, tá? Esse fundo formado aqui entre junho e julho, e a gente olha esse fundo formado aqui no comecinho de março, um fundo mais alto que o anterior, a gente presta atenção no topo formado entre eles. Isso aqui pode ser um lindíssimo gatilho de um movimento forte de alta pra um prazo mais longo. Então, que tá no curto prazo, definitivamente, a tendência segue de alta. Então, atenção pra essa região de resistência 21,90, 22. E o suporte mais curto, eu ficaria atenta aí na mínima do dia, na região de 20,77, 20,80 reais. Quem entrou, passa muito bem. Obrigada, né? Pela tornado. É isso. É isso. Vamos. Ó. É isso.